Para uma olhada, há assim, umas plantas, tenho lá a ruda na minha casa, muita. Então, uma senhora uma vez diz ela assim, ai, você tem aqui uma coisa importante. E eu não sabia. E diz, olhe, então, por que, dona Glória, olha, esta rodinha que tem cinco dentinhos, eu vou para o mal-over, para o bruxedo. Isto eu vou para o bruxedo, isto que tem cinco dentinhos. Então, ela apanhava-as, que eram boas para o bruxedo. E eu, então, fiquei e disse, esse senhor, olha o que você sabia, eu não sabia nada disso. Agora, todo mundo sabe, porque eu depois disse, desde as minhas amigas.